Galera, antes do vídeo começar, quero dar dois avisos aqui pra vocês, beleza? Bem rapidinho. O primeiro é que tá rolando uma rifa e mais R$ 2.000 no Pix em prêmios aqui no canal, tá? Por apenas R$ 0,80. Sim, galera, eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Pra vocês participam lá. Vai ser esse PlayStation 5, versão God of War, Ragnarok, tá? E mais R$ 2.000 no Pix em prêmios aí, tá? Então vai ter mais de um ganhador. Uma pessoa vai levar o PlayStation 5 e mais outros ganhadores vão levar prêmios em dinheiro. Então, corre lá e participa. E também pra avisar vocês que eu tô fazendo live todo dia na Twitch, tá? Então me segue lá, o link tá no primeiro comentário fixado, fechou? Ou na descrição também. Me segue lá que eu faço live todo dia às 7 horas da noite, beleza? Chega aí pra você curtir uma livezinha, tá? E pra gente aproveitar bastante. Então é isso, bora pro vídeo. Fala, galera. Beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Hoje trago pra vocês mais um vídeo aqui no canal, sim. E, galera, é o seguinte. Hoje tô trazendo aqui pra vocês um tutorial, sim, de speedrun sem marcador no Resident Evil 4, beleza? Sim, eu decidi fazer esse tutorial aqui, galera, porque muita gente já havia me pedido, né? Tem a série, inclusive, só que eu decidi agora trazer em um único vídeo, trazendo as dicas pra vocês, tá? Pra quem quer aprender a fazer speedrun sem marcador. Então esse vídeo vai ser muito longo, vai ter a run completa. Mas antes de começar, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal também e compartilha pra dar aquele apoio aí pra gente, tá? Agora vai ter bastante vídeos aqui no canal. Quem sabe também não pode ter aí do Resident Evil 4 Remake, do Resident Evil 2 Remake, guia. Vai ser de acordo com o feedback de vocês, beleza? Não esquece também de seguir os meus outros canais no YouTube, tá? Eu vou deixar aí embaixo pra vocês. E também participa lá da nossa ação do PlayStation 5, como foi dito aí no vídeo. Beleza, galera? Então vamos lá, eu tô muito ansioso. Mas antes de começar, eu quero deixar aqui, claro, algumas coisas. É um tutorial de speedrun, tá? Eu tô fazendo dessa categoria em específico, porque é a categoria que eu disputava, beleza? Que eu mais gostava de disputar. Eu só sabia jogar essa categoria, não jogava nenhuma outra, galera. Tá? Então eu decidi trazer esse guia aqui pra vocês. Tô usando o contador aí na tela, que é o Live Split, tá? Ele é automático, como eu tô jogando no PC. Os splits, eles vão contar automaticamente. Então o aplicativo se chama Live Split, aí pra você baixar e organizar o seu split de speedrun. Ah, dito tudo isso, bora pro que interessa. Antes de começar, vamos ver aqui nas opções, tá? E verifiquem se o jogo de vocês está tudo no low, beleza, gente? Por quê? Ah, Kaique, por que tem que deixar no low? Porque no low ele vai fluir mais. Se você deixar na qualidade máxima ou tiver usando algum mod, o jogo vai ficar pesado. Fechou? Então deixa tudo no low aqui, shadow quality e texture quality também. E o resto, deixa tranquilo. Bora começar aqui. Modo profissional. Resident Evil 4 Bora. Beleza, já pula a cena aqui. Eu coloquei pra esquipar as cenas com o quadrado, né? Que é melhor pra mim. E vamos lá, né? Pra esse tutorial de speedrun. Espero muito que vocês gostem. Vamos eliminar esse primeiro carinha aqui. Antes de dar a ceninha, carrega, tá? Já vai pulando a cena. Vambora. E a gente vai ignorar todo mundo, tá, galera? Não estranhe, não, porque a speedrun é assim mesmo. Vamos pegar essa granadinha aqui. Aí já abre a maleta aqui pra granada, ó. Porque vai correr um pouquinho mais rápido do que você ficar com a pistola na mão. Um forasteiro! E aí é só a gente correr lá pra vila. Vambora, vambora. Vambora. Ó, vem aqui pra esse cantinho aqui, ó. Não deu muito certo a estratégia, mas... Era pra ir pro canto esquerdo. Vamos lá pra nossa primeira estratégia, que é a estratégia das duas granadas, né? Clássico. Todo mundo conhece. Pula as cenas rapidinho aqui, ó. Pega a cena do binóculo também. Ó. Pouquinho antes desse tronco. Equipa a pistola. Tem que matar esse carinha aqui, esse ganado do carrinho, tá, gente? Pro skip funcionar. Tem que ter a kill dele. Desvia de todo mundo. Entra na casa. Joga no buraco. Ao invés de você descer a escada, igual é lá na categoria G Pro, a gente precisa pegar essa munição de shotgun aqui, tá? Carrega a pistola. Ó. Eu acho que deu. Será que deu? Deu. Perfeito. Aí é só a gente correr pro abraço. Então, é muito simples, tá? Mata o carinha do carrinho, pega a granada, joga pelo buraco, sobe, pega outra granada e a shotgun, e a munição de shotgun também, que a gente vai precisar pra parte da cabana. Beleza? Na categoria sem mercante, a gente tem que ir lá pra parte de cima. Tem outras estratégias ali da vila também, tá? Tem duas ou três maneiras de fazer essa estratégia. Acho que até mais. Só que eu tô fazendo essa, porque eu acho que é a... É a melhorzinha que tem, né? Então, vamos lá. A gente ignora tudo. Muita correria também. Ignora, ignora, ignora. Beleza. Comando, vocês já sabem. Corre, Leon, corre, Leon. Corre, Leon, corre, Leon, corre, Leon. Tentar passar da árvore. Beleza, conseguimos. Passar-me da boca do gol. Então, tenta aí ser o mais rápido possível no quick time event pra vocês saírem depois da árvore, porque aí vocês podem ganhar alguns segundos. É só a gente correr sem muito segredo. Pega a munição de pistola, porque a gente vai precisar. Dá um quick turn, atira aqui na bomba. E é isso. Primeiro capítulo aí, a gente fez com 3 e 10. Tá muito bom. Ó, vocês viram que eu passei rapidinho, né? É muito bom, galera, colocar pra esquipar cenas no quadrado. Por quê? Você, né... Como você utiliza o X pra correr, ou o analógico, dá pra você pressionar o analógico também. Você pode configurar o controle do jeito que você quiser. Tá? Tem diversas maneiras. É, eu no caso, eu corro com o X. Eu não consigo fazer speedruns só pressionando o analógico, né? Porque fica muito ruim os controles que eu jogo. Inclusive, o controle que eu jogo, ó, é... Type 3, beleza? Muita gente me pergunta. É igual com o F-Duty, né? L2 mira, R2 atira. Padrão zero. Isso em todos os jogos de tiro que eu jogo. Seja de campanha ou não. Passa aqui no cantinho, pra frente e pra trás. Pega essa munição de shot, que também não esqueçam. Beleza, vamos pegar a primeira peça. Bem aqui no cantinho, ó. Bem no cantinho. Às vezes pode acontecer dos ganados eles virem antes, tá? E às vezes não. A gente deu sorte, então tranquilo. Ó. Esse cara vai atrapalhar a gente. Dá um tiro nele. Pega a outra peça. Pronto, GG. Vamos embora. Pronto. Parte do canyon passamos com sucesso. Nessa parte aqui, ó. Você vem aqui bem nessa... No cantinho da porta, ó. Porque aí vai fazer com que o ganado, ele faz a sininha de chamar, né? Não abre a porta normal. Tenta encostar na muretinha que tem lá da porta. Já jogou a dinamite também. Foi bom pra caramba. Quando ele joga a dinamite assim, é perfeito. E a gente não precisa parar. Mas o segredo dessa parte é sempre passar reto, tá? Independente se ele jogar ou não. Às vezes pode acontecer, às vezes... Às vezes não dá. Bora. Ó, em cinco minutos a gente já finalizamos o capítulo aqui, ó. Contra cubitores. A chave. Beleza. É só a gente correr. Não tem muito segredo, não. Corre, corre, corre. Ó, aqui é o seguinte. Ao invés de vocês virem pro lado direito, depois dessas árvores aqui, ó. Vem pro lado esquerdo. Ó, às vezes acontece dele só seguir essa linha reta aqui onde a gente tá seguindo. E às vezes ele pode vir... É... Desviar o caminho. Aí vocês dão um tiro e passa bem tranquilo, galera. É tudo RNG. Speed Run é RNG puro, tá? Aí, o que que é RNG? Eventos aleatórios que acontecem no jogo. Simplesmente assim, tá bom? Mas o Speed Run tem mais aquele lado da sorte, né? Vamos lá. Tranquilo. Agora que é só correria mesmo. Não tem muito o que fazer, não. Desculpa, mercante, mas... Desculpa, mercante, mas... A gente vai deixar você pobre hoje. Ó, subiu a escadinha. Pega essa granada aqui. Porque ela é bem importante. Já equipa também, tá? Porque vocês vão precisar de bastante granadas nessa Speed Run. Pode apostar que vão. Vocês vão ver ao decorrer da run. Corre, corre, corre. Antes de entrar aqui, ó. Fora do portão. Equipa a pistola de novo. Pega essa granada incendiária também. Porque a gente vai precisar. Tá com a bomba. Perfeito. A gente vai correr agora. Beleza. Pode todo mundo. A vila é fácil, tá? Ela não é difícil não, gente. Castelo começar... Tá complicado, ó. Corvo do meio. Pega a granada flash. Vamos precisar também. A parte da vila, como eu disse, ela é bem tranquila. Tem muita, assim, estratégia pra poder fazer mais correria. Só a estratégia do al-gigante mesmo. E a da cabana. Mas o resto é bem tranquilo. O negócio começa a ficar feio no castelo em diante. Nossa senhora. Beleza. Segunda pedra aqui, tranquilo. Vamos pegar mais uma granada aqui, ó. Explosiva. Chega bem pertinho aqui do Lulinha. Dois tirinhos pra gente explodir aqui as bombas. Tem um RNG de chamar. Boa. E vamos pra parte do Del Lago, né? Del Lago que geralmente a galera reseta bastante no começo da run. Principalmente eu, quando fazia. Porque se ele desejar de primeira, não compensa, né? Aí tem que resetar a run, porque aí vai ser muito tempo perdido. Mas o Del Lago, ele não tem uma estratégia correta, tá, galera? A única coisa que vocês tem que fazer aqui é na base do Totózinho. Totózinho do analógico. Não vai virando que nem louco, não. Vocês vão ver aí como é que eu vou fazer. Tá? Ó, vambora. Petsene. Beleza. Joga uma. Aí, vira aqui, ó. Ó. Ó, Totózinho pro lado. Dá um Totózinho, joga de novo, ó. Bem tranquilo. Ó. Totózinho pra frente. Ó, só na base do Toquinho, galera. Não desce, não desce. Boa. Ele pode descer de primeira. Aí, se ele descer aqui, aí já reseta a run. Vocês, no caso, né? Porque aí não compensa. Ó, ele desceu no último. Ué. Foi bacana, foi bacana. Quando ele não mergulha nenhuma vez, é RNG perfeito. Mas, como ele mergulhou na última, então mais dois arpões e a gente mata. Só que aí a gente perde alguns segundos, né? Mas não tem problema. Se ele descer a RNG, pode continuar. Agora, se ele descer de primeira, reseta, tá? Não vale a pena continuar. E pronto, morreu. Ó lá, o contador tá passando automaticamente. O legal de jogar no PC é que o split, ele é automático, né? Então, se você jogar no console, você vai ter que splitar manual. Aí você configura no seu teclado bonitinho, né? Mas é muito melhor no PC. Só a gente correr. Corre, corre. A gente pegou a granada ali da cabana, não esqueçam aquela granada. Ó. Aqui, chega bem aqui no cantinho, ó. Equipe a pistola. Ah, tava com um solo. Eu esqueci de carregar. Não cometam esse erro, tá? Era pra mim ter recarregado lá atrás. E eu não carreguei. Tinha que carregar lá naquela parte onde eu pego a granada no ninho, né? Depois do segundo mercador. Ali vocês têm que atirar e carregar. Ô, galera. Tem que atirar e carregar ali. Aí eu já perdi alguns segundos, mas não tem problema. como é um tutorial, então vocês já fiquem ligados nisso. Pegar a granada explosiva. Vamos lá. Pra frente e pra trás. Perfeito. Vamos provar umas estratégias bem legais que tem aqui no Resident Evil 4, galera, que é a estratégia do El Gigante. Dá pra se fazer de várias formas, né? Vamos lá. Beleza. Beleza. Então, vamos embora. Antes de eu fazer a estratégia do El Gigante, vamos lá. Tem algumas formas de fazer essa estratégia. Você pode fazer só com as granadas, você pode fazer com a shotgun também, mas pra não ficar muito enrolado aqui, né? Aqui no canal, na aba Shorts, tem um vídeo, tá? que é de um minuto, que é de um minuto, onde eu ensino as estratégias pro El Gigante. Beleza? Pra quem quiser ver ou fazer mais de uma maneira. Eu vou fazer a maneira aqui de usar uma granada explosiva e outra flash. Fechou? E aí vocês dão uma olhada no canal. Tá? Só deixando bem claro, só pro vídeo não ficar muito enrolado, né? Então, vamos lá. Deu a cutscene aqui, joga a granada explosiva, bota na maleta, equipa a flash. Joga, equipa a shotgun, um, dois, três, quatro, cinco. Perfeito. É só a gente correr, tá? Essa é a estratégia. Tem como fazer a da shotgun também usando duas, é... duas flashes. Aí vai de você, tá? Eu decidi fazer essa daqui porque é melhor, mas eu não aconselho porque aí você fica com uma explosiva a mais pra parte da cabana. Porque a outra é bem complexa e difícil porque além das flash você tem que dar algumas facadas no gigante. Mas aí vocês vêem aí no canal lá no vídeo shorts. Câmera pra cima pros comilos não pegarem a gente. Uh, quase. Bora. Ô, tamo com tempo bom pra caramba, hein? Muito bom. Perfeito. Essa granada aqui do canto que tem ali nos barris tem gente que pega e tem gente que não. A maioria não, tá? A maioria não. Então não pega ela. Beleza? A granada que tá ali, ó. Espera. Acho que não vale a pena. Na outra categoria que é a NG Pro a galera pega, né? Mas aqui no sem-micador não compensa não. Beleza. É só a gente correr que a gente vai pra parte da cabana. Leon, chute esses barris naquele ônibus. Vamos lá. Perfeito. Agora que é só correria. não tem muito o que se fazer aqui, não. Bora, bora. Não esquece de deixar o like se vocês estiverem curtindo, tá, galera? E deixa o seu feedback aí também. Pra mim saber se vocês querem mais vídeos assim, tá? agarra-se. Aqui é o seguinte. Vem aqui pelo cantinho, ó. Ó. Ah, pegou nela. Tá vendo? É isso que não pode acontecer. Ainda deu sorte, hein? Mas tem problema não. Vamos lá. Agora aqui é o seguinte, ó. A gente vai vir aqui nessa madeira aqui, ó. Vai dar um wait, follow me. Pra atrasar o cara. Ó, ele tem que ficar reto ali na escada, tá? Senão ele vai pegar ele. Vai pegar ela. Beleza, eles estão no cantinho. Tá perfeito. Não pega ela, não pega ela, não pega ela. Ótimo. Como ela tá lenta, né? A gente vem aqui, ó. Para ela antes da armadilha. Vai dar um teleporte. GG. Vamos lá pra parte da cabana, galera. Jogo rápido, tá? Equipa pistola. Dá uma facada aqui, ó. Junto com luz. Pega erva. Munição de shot na pistola. Esperou ele matar esse ganado? Mira nele. A gente tem que atrasar alguns, tá, gente? Atrasar ele para os ganados poderem entrar na parte da cabana para a gente eliminar a maior quantidade possível. Joga a granada, ó. Perfeito. Ó, joga outro aqui na janela. Sobe aqui em cima, ó. Pega outra granada. Pega a flecha. É, ele não atirou nos outros granados, né? Traz a ele de novo. Dá um tirinho nele. Me, Tim! Leon, você está bem? Traz a ele. Foi no mesmo tempo. Leon, você está bem? Aí é foda, hein, Lewis? Ok. É, deu um pouquinho errado isso aqui, mas não tem problema não, né? Como eu disse, era para mim ter uma granada a mais aqui. Mas, como eu utilizei lá no gigante, né, o certo é você chegar aqui com uma granada explosiva a mais. Mas não tem problema. para a gente ficar aqui na escada, ó. Para frente e para trás para chamar a atenção dos granados. Beleza. Beleza. É só ficar aqui matando a galera, tá? Bora. Boa. Pronto. Depois que fazer isso, GG. Eu vou dar essa cura para a Ashley aqui, porque, né, nunca se sabe. Tem como fazer a cabana com 16 e 30, 16 e 40, mas depende do RNG perfeito do Del Lago, né, galera? Depende de muitos fatores, tá? Essa cabana foi bem ruinzinha, mas, como eu disse, RNG. Leon! Ó, se você joga no teclado e mouse, você vai conseguir quebrar as três correntes aqui de uma vez só. Eu vou tentar aqui, mas, às vezes, a gente pode errar, ó. Olha aqui. Só você mirar lá em cima e aí quebrar. É bem tranquilo. Chama Ashley. Pra atrasar o gigante. Vamos pegar aqui o teclado e mouse de novo. E aí você ganha um tempinho, né? Ó, já errei. Tá vendo? Não coloquei tão em cima. Mas não tem problema. Vambora. Pera. Parte do teleférico. Não há muito o que se fazer aqui, né? Só a gente atirar aqui e derrubar os ganados. Vamos lá. Bora. Bora. O último agora, que vai spawnar. Perfeito. Vamos equipar aqui a nossa granada incendiária. Vou até tomar uma água aqui. Vitorismênios. É só a gente correr mesmo, galera. Agora o chicote vai estralar lá no castelo. Vambora. Eu não preciso pegar aquela ali, não. Porque se eu não tivesse nenhuma munição de shotgun, eu pegaria aquela que está do lado do Mercador. Agora aqui é simples. Vitorismênios, tá? Morre com quatro granadas. Se você estiver na versão de 30 FPS, ele vai morrer com mais granadas, tá? Com cinco ou seis, se eu não me engano. Ataca a primeira. Esperam dois segundos. Bora. Pega a munição. Ô, caramba. Só acho que ele não desceu rápido. Perfeito. Pega a granada aqui. Outra coisa. Tem gente que pega essa granada e tem gente que não pega, tá? Eu acho que não muda muita coisa, beleza? Eu sempre, quando eu fiz as minhas runs, eu peguei essa granada. Então, pra mim, tá valendo. Por quê? Porque na parte do castelo... Você está bem, Leon? Na parte do castelo, na parte do salão, vocês vão entender, tá? Quando a gente chegar lá, eu explico. Agora é só a gente voltar tudo. Agora é só o castelinho. Então, aí a gente finaliza a vila. Tá bem tranquilo, galera. Sem segredo nenhum. Como eu disse pra vocês, a vila é a parte mais fácil da speedrun. Começa a ficar complicado no castelo, porque como tem mais boss, mais partes difíceis... Então, tem que ter bastante estratégia. Principalmente na run sem mercador, que a run sem mercador é mais difícil ainda. Espera. Beleza. Chama a atenção do caminhão aqui, carrega a shotgun. Beleza, perfeito. Nossa, só uma cura. Meu Deus. Vamos fechar a vila com quase 23 minutos. Olha só a diferença, galera. Pra vocês verem como é que é o nível de speedrun, né? Ó, cheguei com menos de 23 minutos aqui na parte do castelo. Insano, né? E olha que é sem mercador. Na speedrun NG Pro é menos ainda. Acho que é 21. 20. E num NG+, é... 18. Eu acho. Cada categoria tem a diferença, né, gente? São várias categorias. Beleza, ó. Passa a cutscene aqui. É só a gente correr. Sem muito segredo. Ah, deu stun no Leon. Tá. Para a Ashley aqui. Vem até o comecinho da escada. Ó, equipe a pistola. Vem até aqui perto das caixas, ó. Para a Ashley aqui. Espera um segundinho. Esses vêm até a alavanca, galera. Pronto, atira só naquele ali. Deixa eu levar ela. Não tem problema nenhum. Só espero que o monge não venha rápido, porque às vezes ele pode dar o RNG de vinho... É rápido, né? Mas ele não veio. Às vezes ele pode acompanhar a gente. Perfeito. Não tem segredo nenhum. Para a gente equipar aqui a nossa granada. Para a Ashley. Segue-me. Muito bom. Espera. Vamos parar a Ashley aqui também na porta. Não, não. Se não subir direto aqui, vamos pegar a espada, tá? A espada dourada. Pegou a espada dourada. Dá um checkpoint. Espera. Volta. Segue-me. Não precisa pegar essa munição de shotgun, não, tá? Pronto. Bem tranquilo. Essa parte aqui, para a gente pegar a chave para ir lá para o salão... Espera. Para a Ashley aqui. Pode parar, galera. Aqui, ó. Vocês vão fazer para frente e para trás. Vocês vão vir pelo lado direito, tá? Vem para o lado direito, porque se vocês forem pelo esquerdo, não vai dar certo a estratégia. Tem que ir para a pistola. Ah, pegou no de trás. Que sacanagem, hein? Isso aqui foi sacanagem. Pegou o tiro no de trás. Acontece. Vamos embora. Espera. Não pegou ela? Não pegou. Perfeito. Vamos seguir. Espera. Vem, Ashley. O que é isso? Agora enfrentar o garrador e depois o salão. Espera Pegar a chave Essa erva amarela que tem aqui Não pega ela, tá? Porque não vale a pena A gente vai pegar outras lá na frente A shotgun Pega a incendiária A erva O agarrador é bem simples Tira no corpo dele Tira na plaga Esse dano no corpo também Acontece, tá? Funciona também Carrega Return Perfeito, matamos rapidinho o agarrador Equipa explosiva E partiu o salão, galera Que o salão é um das partes mais difíceis E nos desafios e nas speedruns Porque o RNG aqui é Uma peste Chama a Ashley, tá? Deixa lá naquele cantinho E aqui é o seguinte Parte do salão Na granada explosiva Acontece um RNG, tá? Na granada incendiária Acontece outro São eventos totalmente diferentes Eu prefiro fazer com a granada explosiva Porque é mais seguro Com a granada incendiária O pessoal faz mais na speedrun e o game É mais fácil Porque tem um rifle também Tudo Mas falando do sem mercador Façam a estratégia aqui do salão Com a granada explosiva Beleza, galera? Então, vamos lá Entrou aqui, ó Vocês vão jogar a granada um pouquinho pro canto Não joga muito pro meio, tá? Porque não pode espanar os outros inimigos É só a gente correr Corre, corre, corre Para a Ashley Pegue isso aqui Pegue isso aqui Chama ela Carrega aqui na porta Beleza Ó Agora aqui que vem o problema Ó, deu RNG, é bom Beleza Ah Urno Joga ali, ó Depois aqui pra pistola Perfeito Tá? Dá uma giradinha aqui Aí é foda, né, mano? Toma, a gente toma aqui É normal O que acontece? Para a Ashley Pega ela Pra carregar a pistola E olha que eu coloquei a câmera de lado ainda Vocês viram Pra não pegar O que acontece? Vamos lá Coloca a Ashley aqui no lado direito Pra girar as manivelas, tá? Porque se você É... Colocar do outro lado Vai ser uma RNG também totalmente diferente Aqui na Sem Mercador A gente faz por aqui primeiro, tá? Agora é o seguinte Mate-se aqui Um, dois, três Nove tiros Pega a munição de shotgun Não esqueçam Pega a incendiária Acala naqueles dois Arrega Vamos lá Aqui é jogo rápido, galera Pra frente e pra trás Ai, não pegou Noutro carinha Ó, mata esse daqui também, tá? Matou esse aqui? Beleza Vem aqui embaixo E pega a explosiva Que tem aqui É... É... Perto da porta, tá? Arrega a nossa pistola Pega a explosiva Volta aqui pra escada Que vocês vão ter que atordoar um carinha Carinha que vai sair correndo Aquele ali, ó Não deixa ele correr, tá? Se ele correr já era E aí vocês voltam aqui E pega a granada É... É incendiária Atordou esse daqui da frente, ó Também Porque senão ele vai pegar a Ashley E aí você fica aqui na escada Na escada Não mata os inimigos Porque senão Vai spawnar mais, tá? Cadê o outro? Acontece Tinha dado um tiro a mais de shotgun Problema não Vamos lá Beleza Dá um tiro ali pra atordoar Galera E é só a gente partir pro abraço Pronto Tô sem cura aqui Eu tô lascadaço Se o nome tá dormindo e pegar Espera a guria vir Perfeito Essa granada aqui do canto Não pega mais, tá? Com o tempo que tem lá no site Não pega mais Vamos lá Ó Pega essa granada flash Que a gente vai precisar Ó, coloca a câmera de lado aqui, ó Galera Porque senão os avistadores Vai dar o quick time, tá? Pra vocês apertarem Sempre coloca a câmera de lado Com os avistadores Ó Pera, ele ia atacar, ó Perfeito Ah Tô morto Eu acho que eu tô morto, hein, galera Nossa, eu dei sorte que o atordoe... Nossa, eu fui muito sortudo, gente O cara ainda me pegou lá na última, mano Foda, né? Ah, perdemos um tempo aqui Pelo menos a RNG foi bom A RNG dele foi cuspir, né? Nossa, quase perdemos aqui um minuto Tranquilo Tranquilo, entendeu? Quase a gente perdeu um minuto Foi ruim no começo, mas depois ali Eles fizeram uma boa pra gente Só a gente correr Ai Arrisquei, hein Arrisquei Pega munição de... Pega pistola, quer dizer Ó Atira, tá, galera? E não erra Porque se você errar Você vai perder alguns segundos Por causa da ceninha que dá Aqui nessa parte, tá? Agora vem uma das estratégias Mais chatas De se fazer, tá? Antes de eu fazer essa estratégia Se vocês quiserem ver com mais calma Vai na aba shorts do canal de novo Que aqui eu ensino com mais calma Em um minuto Esse skip aqui Com uma granada incendiária Beleza? Ele é bem complexo, galera Bem complexo mesmo Porque tem que ser No time No time certinho Tá? Então se você quiser ver com mais calma Vai lá na aba shorts Ou você vai passando aí devagar Se eu acertar, né? Porque eu posso errar também Então vai ter duas possibilidades Ou de eu acertar É... E tranquilo E se eu errar O que que eu faria? Beleza? Então Só deixando bem claro aqui Vamos pegar essa erva aqui Vamos lá Passa a ceninha bem rápido Agora que eu vi que eu não tenho erva, mano Tô lascado Fudeu, galera Fudeu muito Quero que eu acerte a estratégia Olha o que que vocês vão fazer Olha, deu a RNG bom Porque ele já ficou ali no meio Não precisa dar o tiro de shotgun nele Ó Equipa a granada Coloca mais ou menos nesse ângulo Tá vendo essa risca aqui, ó? Risca da porta Vocês vão deixar a cabeça do Leon aqui E vão jogar um pouco pro lado Ó Não, deu certo Eu joguei muito É... Pra esquerda Tem que ser mais pra direita Ah, errei o skip E agora o que eu faço? Equipa a pistola Pronto Isso acontece, tá, galera? Pra gente errar Pronto Aí se errar A gente vem aqui, ó Tordoa ele E GG A gente perde um tempo, tá? Porque é o certo A gente fazer o skip Pra poder já tá É... Aqui na porta Pra gente poder prosseguir, né? Então como eu não tô fazendo muita enrolação Mas esse aqui é chato, galera Eu ficava... Quando eu fazia speedrun Eu ficava no final das lives Treinando esse skip Teve uma vez que eu treinei esse skip E o outro por mais de duas horas Só pra pegar o time Pra mim Pra mim Esse skip aqui E o skip das minas É o pior É o pior de fazer Ah, cara Isso aqui foi sacanagem demais, mano Isso aqui foi sacanagem Aí foi foda, hein, mano Porra, cara Esculacho, hein, mano É que... Ó Se acontecer isso aqui, mano A gente perde um tempão Mas vamos lá Ainda bem que é tutorial, né? Linho assim é muito lento Vai fazer a gente perder um baita tempo Mas acontece, mano Não dá tempo Da gente ficar pegando muito item Muita erva, galera Então Quando acontece isso Nossa, eu fico muito puto Espero que os barris ali Dêem uma ajudinha Aí é foda Ah, cara É foda, mano Olha Que jogo desgraçamento Pra não falar um nome feio Acontece, mano Se ficar assim por muito tempo Galera Pode resetar a run, tá? Pode resetar a run Ó Aqui no cantinho Aqui vocês dão uma facada, galera Pra gente pegar A outra granada depois Se acontecer isso aqui Já era Cadê que tem? Vai ter erva Ah, cara Que jogo Filha da mãe, velho Pode ter uma erva Aqui, ó É foda Vamos lá Isso acontece É bom pra vocês verem Como é que é Speed run, né? Tiro Nem pegou em mim Lá, velho Aqui a primeira peça Pega sempre a primeira Da escada, tá, gente? Da escada é melhor Porque a outra Quando a gente pegar A gente só pula Essa escadinha aqui E já sai na boca Do gol também Vai, tá vendo? Filha da puta, cara Filha da puta Passa, mano O RNG desse jogo É foda, mano É assim que é Speed run, galera Às vezes Mesmo você estando Com a câmera levantada Pra cima Eles podem pular Nas suas costas Pra pegar também Eles te pegam Mesmo assim RNG Não me pergunte o porquê, tá? Acontece Em desafio no hit Também Isso já aconteceu comigo Foi grotesco Vamos lá Sorte que aqui Já tem outra erva, né? Pega a munição De pistola Ó Nem precisa É clicar no botão ali Galera, dá um tiro Dá outro tiro, tá? A gente pega depois Ó, facadinha Foram duas facadas, tá? Viu que deu aquele A mais, né? Tipo, mais forte Se vocês conseguirem fazer isso Estejam bem perto do cadeado Tá, galera? Bora Bora Perfeito Foram pra frente Muito bom Tem como você passar direto Mas é bom não arriscar, tá? Beleza Muito nice, ó E a gente vem aqui No cantinho, ó Se você é bom no mouse Pega o mouse Porque vai ser muito melhor, tá? Não vai lá pra frente, não Ó Beleza? É bem melhor Essa parte aqui Não tem segredo, não, gente Não tem segredo, não, tá? Pega a explosiva Mira bem aqui, ó Joga um pouquinho pro lado Esperou um pouquinho? Ó Perfeito Carrega aqui a pistola Agora vamos pegar As nossas duas granadas Incendiárias Tenta ficar bem no canto Aqui, galera, ó Beleza Se errar também aqui Vai perder um tempão Vai perder um tempão Caramba A porta está fechada Eu não posso abrir Eu não posso ir Taca, tá? Espero os arqueiros virem Ó Não deu certo, ó Tá vendo? Já fiz besteira E olha que eu taquei Bem pro canto Retrai É bom vocês verem acontecer isso Porque... Pra vocês saberem, né? Qualquer coisinha aqui No speed run Você vai ferrar tudo, galera Entendeu? Qualquer coisinha aqui Vocês vão... Vocês podem ferrar tudo Corre, ó Corre, ó Contre si Não queres me dar Mãe! Asbre estão fechadas Eu não posso abrir Agora foi certinho. Dá um tiro no arqueiro ali, ó. Carrega. Equipa aqui, ó. Granada. Não esqueça que essa granada aqui é... Flash. Vambora. Chegamos aqui com 40. Tá muito ruim. Certo é chegar aqui com 37. 38. Mas pra você ver que tem erros e acertos. Eles verem que tem erro e acerto aqui. Não vai ter corte nenhum. É isso aqui, ó. Pra aquele cara não atrasar. Ou não também. Você já pode ir direto. Só que ele vai estar bem pertinho de você. E você vai ter que apertar o botão bem rápido. Bora. Vai vir aqui na esquerda. Aperta esse botão aqui primeiro. Esse aqui. Esse aqui. Pega a peça. Não esqueçam. Aperta esse último. Aperta esse último. Muito simples. Quebra a peça. Quebra a cabeça, galera. Galera, ó. Coloca essa parte aqui no meio, tá? E você vai girar tudo ao contrário. Pronto. Qualquer coisa aí. Coloca o vídeo mais lento pra vocês. Diminui a velocidade do vídeo aí que vocês vão ver como é que faz. Quebra a cabeça. Mas é bem simples. Pra gente pegar as peças aqui. Acabou. Vamos lá. Beleza. Perfeito. É só a gente vazar. Não pega nada. Vambora. Bem rapidinho essa parte da Ashley. Três minutinhos. Capítulo finalizado. Agora a gente vai voltar pra pegar a Broken, tá? Porque a gente precisa da Magno. Essa Run sem Magno. Pode esquecer. E também pegar a Bazuca. Primeiro a gente pega a Bazuca aqui na ilha. Ó. Deixa a Ashley aqui. Essa munição de shotgun, porque eu acho que eu tô sem nada quase. Perfeito. Contou certinho. Beleza. Mata-lo. Beleza. Pega a Bala de Magno, tá? Que vocês vão precisar. Seguem. E é isso. Olha só. Olha só que beleza. Vamos lá. Seguem-me. Espera. Seguem-me. Era pra mim ter uma cura aqui, né? Eu vou pegar essa erva que tem aqui. Como eu não fiz a estratégia do gigante lá com as duas flash, tá? Ficou sobrando uma flash a mais aqui pra mim. Mas o correto é você fazer a estratégia com a flash, tá, galera? Tem lá nos video shorts. Aí essa granada aqui vocês têm que pegar, tá? Eu vou pegar e descartar. Mas como eu não fiz... Então ficou sobrando uma flash aqui a mais no meu inventário. Vambora. Espera aqui. Não tem muito segredo, não, tá, gente? É só a gente correr mesmo. Pega a pistolinha. Atordou esse bonito aqui, ó. Esse cara aqui, ele trola bastante. Ó, vem aqui pro canto esquerdo. O dragon vai descer aqui, ó. Ó. Perfeito. Vamos lá. Pegar outra peça. Ah, vai ser foda. Aquele cara vai mexer o saco. Azul. Tá vendo? É foda, ó. Acontece. Aí é que a gente perde 10 segundos. Isso aqui acontecer. Perca cerca aí de... 8 a 10 segundos. A energia dele foi ruim. O... Do segundo carinha, no caso, né? Atordou o primeiro não tem problema. Mas o segundo, ele tinha que estar mais pro canto, lá onde tá o... Baú do tesouro. Vamos lá. Partiu a parte das armaduras. Aqui na categoria sem mercador, a gente vai primeiro lá na categoria sem mercador, a gente vai primeiro lá na categoria sem mercador. Vamos lá nas armaduras, tá? A gente tem que ir lá. Pega essa erva amarela aqui. Tem que estar mais próxima. Espera. Estratégia das armaduras é um pouquinho chata, tá, galera? Então, aqui depende muito do RNG. Beleza? É, não tem muito o que explicar, mas é só o que eu vou fazer aqui, ó. Pega o cálice. Carrega a shot. Vocês vão ficar aqui, ó. Vai esperar a shot ganha do lado esquerdo atacar. Atacou? Vem pra frente. Ó. Ó. Foi muito decente esse RNG. Foi decente demais. Perfeito. Mesmo esquema, tá? Ó. Nossa, a primeira tende a ser muito mais chato. Espera da direita atacar. Pra frente e pra trás. Aqui eu mosquei. Que ele carregou simplesmente sozinho. Ele simplesmente carregou sozinho. Eu acho que eu apertei o botão do X aqui sem querer. Dedo esvalou no X aqui. Mas o RNG foi top. Teria sido perfeito se eu não tivesse carregado sem querer. Mas é isso. Foi ótimo. Foi ótimo. Não foi perfeito, mas... Bora. Descarta a munição de shotgun, tá, galera? Decidi descartar. Tem que descartar essa munição. Espera. Beleza. Deu pra carregar aqui ainda. Pega o outro cálice e só a gente partiu pro abaixo. Abracinho. Pega aqui a granada flash. Ó. Fica chamando a esta, ó. Espera um pouquinho. Todo mundo vem pro nosso lado, né? Bora. E aí, GG. É, chegou a primeira parte insuportável aqui do castelo, né? A primeira não. Acho que é a segunda. Porque as armaduras também é bem chatinha. Mas se tratando de novo estados, a gente sabe que é uma merda. Né? Então vamos lá. Tá acontecendo, hein? Olha, eles foram pra cima. Isso é bom. Fica apertando o restart aqui, galera. Porque pode mudar o RNG, tá? Desce aí, gente. Nossa, foi perfeito. Uh! RNG foi bom. Quando desce mais no estados assim, é melhor ainda. Porque eles ficam no chão, né? Nossa, esse aqui já foi decente. Vamos lá. Vamos passar bem aqui pelo cantinho, ó. Ah, cara. Deu stun ainda? Porra, Leon. É isso. Vamos pegar ele aqui. Esse bem aqui no cantinho, galera. Boa, atirou no chão. Pode acontecer também de acertar a gente, mas isso aqui é puro RNG. Equipa a pistola. Pula aqui, ó. Como a gente tem que esperar alguns segundos pra poder prosseguir aqui, galera. Carrega a pistola. Ó. Até a dinâmite explodir. Aí, ó. Acordou o arqueiro. Abra essa caixa. Pega a granada. Eles vão atacar, ó. Pronto. Vai passar tranquilo. Aqui a gente pode ficar com a pistola, tá? Não tem problema, não. Agora vem uma parte bem... Filha da mãe. Tá. Parte dos dois garradores. Vamos lá. É... Tem um shorts também aqui no canal, tá? Tem separado pra quem quer ver com mais calma. Tá, galera? Essa estratégia do garrador também tem aí lá na aba shorts. É um dos shorts mais vistos do canal, então vocês vão ver lá. É... A melhor estratégia é a que eu vou fazer aqui agora. Fechou? O legal é você sair daqui com uma munição de Magnum a mais, tá? Só que a gente pode gastar uma a mais também, dependendo se o tiro de Magnum pegar no garrador de ferro ou não. Então eu vou mostrar pra vocês aqui na prática. Qualquer coisa eu repito aqui mais uma vez. Primeiro, atordou aqui os monges. Primeiro atira no sino e quebra ali aquele jarro. Ó, vem aqui pra trás das costas dele, ó. Perfeito. O tiro tem que pegar no de trás, tá? Então, com a coisa vocês... Pausa, hein? Pausa, deixa o vídeo mais lento e vocês vê com calma, tá? A gente tem que ir bem nas costas dele e fazer com que um tiro pegue nos dois garradores. Alinhado, galera. E como o de ferro ele é mais forte, então a gente tem que alinhar. Essa é a melhor estratégia que tem, tá? Pra essa categoria. Não! Leon! Vamos lá. Atenção de Magnum. Bora. E é isso. A parte do verdugo aqui. Não tem muito segredo. A gente mata ele na bazuca, tá? Tá? Bora. 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 Beleza. Quick Time não erra, galera. Não tem muito que a gente fazer, não. É só a gente eliminar o verdugo. Deu três... Deu três Quick Time? Meia foda. Tinha que ser pelo menos... Dois. Ó, ativa o botão aqui. Pusa o nitrogênio. Aí, ó. Pronto. Bem de boas. Pega a munição de shotgun, tá? Porque a gente vai precisar. Vambora pra essa parte aqui que vai ter outro skip. Muito chato. Outro skipzinho. Agora é glitch, né? Aquele skip lá da granada incendiária na parte do cabeça de bode, né? Aquilo lá é skip. Agora a gente vai fazer um glitch aqui também, que foi um dos que eu mais treinei, galera. Até pegar o timing certinho. Mas como eu tô muito enferrujado, eu posso errar aqui também, né? Porque faz muito tempo que eu não faço speedrun. Bora. Ó, pega essa erva aqui. A gente vai precisar de bastante cura. Beleza. Pega a munição de pistola, caso você não tenha, tá? Isso aqui é aleatório. Se você não tiver, pega, porque você vai precisar dar um tiro no gigante. Vamos lá. Espero que a RNG dê bom aqui. Os carinha vão ficar me batendo e não gastar as minhas curas. Porque isso pode acontecer também. Fechou. Pra frente e pra trás. Deixei ele passar. Ó. Bem aqui na risca, galera. Tá vendo esse V que tem aqui, ó? Vocês vão ficar um pouquinho, ó. Em cima do V, ó. Eu já fui muito pra frente. Muito pra esquerda. Tem que ser mais pra direita. Ah, deu errado aqui, porque a gente caiu fora. Ó. Tá vendo? É isso que é foda, mano. Esses arrombados. Ó. Agora sim. Ele caiu certinho, ó. É bem ali naquela risquinha, entendeu? Aí vocês sobem um pouquinho. É sério isso? Acontece. O problema de errar esse grit é que se você errar, você vai perder 30 segundos aqui fácil, tá? Ó. Munição de shotgun. Pistola tá carregada? Carrega a pistola. Vai vir aqui, ó. Aí, ó. Veio uma... Ó. Perfeito. O gigante das costas, ele deu o RNG que eu queria. Aí vocês vão fazer o seguinte, galera, ó. Tire de pistola. Dá um tiro de pistola nele, tá? Ó. Vem aqui pra perna, galera, ó. Ah! Ha, ha, ha. Nossa, mano. Isso aqui foi foda. Pode acontecer, tá? Ou você vai na perna direita ou na perna esquerda. Mas pra vocês verem. Ele deu o RNG certinho. Por que ele tem que pegar a gente? Só pra vocês entenderem. Essa agarrada que ele dá no Leon, enquanto o Leon dá a facada na mão dele, dá um dano muito absurdo. Dá um dano muito absurdo. A gente precisa fazer com que ele agarre a gente duas vezes, tá? Aí mais os tiros de pistola e mais as duas granadas explosivas e alguns tiros de shotgun, ele vai atordoar. Aí a hora que ele cair, dois tiros de magno, um de shotgun e facadinha e acabou. Fechou? Mas isso aqui pode acontecer. Ah lá, tá vendo? Isso que é complicado, ó. Pode acontecer também. É só a gente dar atrás. Não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. Ó. Ó, amigão. Vai ficar nessa daí? Você não vai pisar na... Na grade, não? Agora foi, né? Só que agora tem uma RNG diferente. Aqui, ó. Como ele deu o tiro de pistola, então às vezes a gente tem que deixar ele agarrar três vezes, galera. Ó, agarrar de novo. Ah! 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 Beleza. Tinha que ter dado mais tiro. Ah! Ah! Ele caiu. Dois de magno. Um ou dois de shot, não tá, galera? Isso aqui vai depender se vocês forem rápido aqui, ó. Na hora de apertar o Quick Time é lente. Porque conta muito. Se você apertar muito lento, vai dar menos dano. E aí ele não vai morrer. Então, pra garantir, se você não consegue apertar muito rápido o Quick Time, é... Dá dois de shotgun, tá? E beleza. Deu muito ruim aqui, né? Porque o RNG foi péssimo. Eu ia passar de primeira, né? Mas aí aquele gigante de merda da lava matou o Leon. Mas é bom vocês verem isso, porque tudo pode acontecer nas speedruns, né? Vocês sabem. E vamos para a pior parte do jogo. Aqui não tem o que fazer, galera. Aqui é só você torcer pra sorte, tá? Você torcer pra você ter um pouco de sorte. Primeiro, ó. Nossa, que perfeito! Minus três. Ó. Ah, aqui, galera. Aqui é uma sorte tremenda. Pior parte do jogo na speedrun. Dessa categoria, tá? Porque na categoria NG Pro é bem facinho de passar aqui por causa do bug da Strike, né? Você tá correndo mais rápido. Aperta o botão, ó. Mais ou menos aqui. Ó. Ó. Só correr, galera. Sem segredo nenhum. Era pra ter atordoado mais. Agora ferrou. Vai ter mais gente. Vai ter mais novasitador aqui na nossa cola. Agora ferrou, mano. Nossa, atordoou de trás. Dei muita sorte, chate. Não é chate, não. Tô acostumado com a live, galera. Não me pega, não me pega, por favor. Nossa, foi... Ah, então foi isso. E como eu não derrubei muitos novasitadores, então eles podiam vir atrás de mim aqui e acabar com tudo. Olha, se eles te pegarem, galera. Vai ter um monte na sacola e vai te combar, já era. Eu perco tanta run aqui que vocês não fazem ideia, cara. Vamos lá. Passamos da pior parte do jogo de primeira, né? De primeira. É, é isso, né? Bora. Ignora, galera. A gente não pega quase item, tá? A não ser que você precise muito. Mas, se você tá no começo da speedrun, você vai pegar bastante item. É normal até você acostumar e aí você vai largando os itens aos poucos, né? Vai pegando só aquilo que é necessário. Vambora. Vai, corre, corre. Pega essa grana aqui que a gente vai precisar bastante. Detrás de ti, Invertido. Aí é foda, vai me pegar. Melhor pegar assim do que, né? Tomar um fogo na cara. Porque se tomar dano aqui pro fogo, vai ser foda. Porque eles podem te combar e vai te matar. Mas vambora. Beleza. É bem simples, só a gente pegar a chave. Ó. Cuidado, tá? Vem bem pelo cantinho da parede. Porque esse doutor salvador aqui pode pegar você, tá? Pega a granada rapidão, ó. Vem até aqui. Pra aquela velhinha fazer a ceninha dela de alertar os... De alertar, né? Os ganados. GG. Pega a pistola. Ó. Deu que eu desene? Atira esse primeiro botão. Nesse segundo, vem aqui pro canto, ó. Pra as aranhas não te pegarem. E pronto. Com a pistola mesmo. Ó a granada. Eu já já não aguento que equipar a pistola mesmo lá pro glitch. E aqui também está um outro glitch. Filha da mãe, né? Eu também treinei muito. E foi um dos mais chatos de aprender. Nessa categoria, os glitches são muito chatos, galera. Esse do trenzinho e aquele da mina, pra mim, são os piores. Tá? O resto é bem tranquilo. Mas vamos lá. Ó, pega essa árvore aqui, porque a gente vai precisar. Ó. Tira aqui, ó. Vocês vão vir bem pro canto. Vira um pouquinho pra esquerda e dá dois passinhos pra trás. Vamos ver se vai funcionar. Ó, e na última... Quando vier nessa última guia aqui, ó. Aqui. Aí vocês pula, tá? Dois passinhos pra trás. Joga pra esquerda, tá? Deixa ele um pouquinho pra esquerda. Mas nem tanto. E aí, quando for passar as vigas, na última vocês pulam. E já era. Também tem um vídeo aí no canal ensinando, tá? Então, só vocês conferirem aí. É só a gente vir pra cá, ó. A gente vai lá pra baixo. Beleza. Então, a gente descer. E aí, seguir o nosso caminho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora lá galera Então depois de ter feito essa estratégia aqui É só a gente prosseguir, foi bem simples Acontece dos inimigos caírem No elevador E aí isso pode atrasar Então quanto mais inimigos você jogar lá embaixo É melhor, porque senão aí se atrasar O elevador vocês vão perder tempo E você pode perder bastante tempo Nessa parte Vambora Ó, punição de magno Spray Se bem que eu nem preciso né, então É isso Agora vem a estratégia do Salazar Também tem um vídeo short ensinando Essa estratégia do Salazar em um minuto Essas estratégias que tem na speedrun Tem nos vídeos short separado Pra vocês verem com mais calma, tá Mas eu vou explicar aqui na prática Deu a Ketseni, ó Tino no olho, dois Três Carrega Ó Três tiros Carrega e dá o quarto tiro Aí magno Carrega magno Tá mais tiro aqui, ó Perfeito Ele não tá dando RNG do Quick Time Isso é muito bom Ó E ainda deu RNG do Quick Time Pra gente carregar a arma Ó Um tiro de magno no olho, tá Porque é aquele tiro que sobrou na parte dos agarradores Nossa Perfeito, gente Isso aqui foi perfeito É perfeito Porque na hora que eu tô carregando Ele dá o Quick Time E aí a gente carrega na hora Não tem RNG menor que esse aqui, tá Não tem Isso aqui foi perfeito Nossa Vai ficar lindo aqui nessa... Nesse tutorial Perfeito mesmo Carta um spray aqui, tá Nossa Foi maravilhoso esse RNG É Nas lives Quando eu faço Não dá esse RNG, né Mas é bom que fica aqui Pro tutorial pra vocês Nas lives Eu tenho mais É azar, mano Vambora Agora a parte da ilha A parte da ilha não é tão grande não, né É intranquilo Pega essa granada aqui Porque a gente vai precisar E... É isso Vem de boas Comem 12 Chegam com 1 hora e 12 Nossa, tá muito bom Ó Aqui a gente tem que fazer um glitchzinho, tá, galera? Bem simples também, ó Fica de lado E a hora que aparecer o jump, ó Você vê que o Leon coloca o pé Meio que dentro da pedra, né? E aí, GG Pronto Tem um vídeo aí no canal também ensinando esse glitch Aí vocês veem aqui, ó Não vai muito pra direita Porque se vocês forem pra direita É naquele vãozinho, assim Naquele U Vocês ficam presos E aí vocês tem que dar retrai E aí vocês vão perder tempo Vocês vêm aqui, ó Perto dos barris Pra dar a cena da pedra Pronto Já um belo adianto aqui essa parte Ó, passa bem no cantinho Pra ele chamar, ó E aí, super tranquilo Ó Aqui pra pistola Hum, ferrou Tá sem saída, ó Não tô com a pistola carregada Ó Faz essa volta, tá? Se vocês esqueceram de carregar a pistola O que acontece? A gente tem que dar um tiro no carinha de bazuca Aí eu Desenrolei ali um negócio, né? Dar um Uma piruleta Um Um turnzinho ali Já era Tem que se virar Caso a gente esqueça de carregar nossas armas Vamos lá Beleza Pega essas granadas aqui Não esqueçam, tá? Muniçãozinha de pistola E é isso Ó, agora equipa aqui as explosivas, galera Ó Antes de chamar a atenção daqueles carinha Taca bem aqui a granada explosiva Vocês vão pra frente Chama atenção Porque vai fazer com que explodas as dinamites Vem um pouquinho pra trás Laca uma Vai pra frente Atrás Isso Muito bom Perfeito Segredo nenhum Ó Vamos lá Pega munição de magno Não esquece Lembrando que a gente tem que estar com 10 granadas, tá? Agora a gente não pega mais nenhuma As outras duas granadas vai estar depois da parte do caminhão da Ashley E uma lá no vagão do U3 Que a gente vai precisar pra poder matar ele Bora Pra frente e pra frente e pra trás Ignora tudo Vambora Ignora tudinho Pega outro keycard aqui, ó Pra frente e pra frente e pra trás Ó Beleza Ó Pega a magna e carrega aqui Tá? Porque aí vai dar tempo do arqueiro vir um pouquinho mais pra frente O arqueiro tem que estar mais pra frente, ó Se a gente descer já de primeira ele vai acabar acertando a gente Pra frente e pra trás Perfeito Antes da gente ir, ó Deixa aberto o armarinho Pra volta É só a gente ir embora Ignora tudo Agora que é bem simples Abra a porta Passou Pra frente e pra trás Pronto Bem simples, gente Sem muito segredo Agora equipa shotgun aqui, tá? A gente vai precisar Matar o Iron Man na faca Não tem outra maneira de matar ele Somente na faca Ó E aí Vai esfaquear Tranquilo Vamos lá Bora Bora Demora um pouquinho pra morrer, né? Porque esse carinha aqui Ele é bem forte Bora Bora Vamos Vamos Tomei chato Esfaquear, mas Isso aí Carrega shotgun Equipa granada Flash, tá? Que a gente vai precisar nessa volta Pega cartão e vaza Não pega item nenhum, gente Nem o item Beleza Chegou aqui no comecinho da escada Vira pra cima Taga a granada Beleza Todo mundo Pega de volta Outra granada Muito bom Pra frente e pra trás Aqui, ó Pra vamos pegar A chata Ashley Ó Aqui vocês dão um retrai Porque se vocês não derem retrai Vai ter inimigos a mais Ali no corredor, tá? Porque a gente não matou Esses dois grandão Tão bem de boas Ó Granadinha aqui Pra frente e pra trás Pronto Pronto De novo aqui, ó Granadinha Bem rápido, tá? Cuidado Faz a volta Faz a volta Pronto, galera Sem segredo Par do lixão Estamos com duas granadas Flash certinho Uma pra gente usar Nesse regenerator aqui E a outra Pra gente utilizar Logo após A gente empurrar Segunda caixa Ali de ferro, né? É nos inimigos Que tá lá Pega a erva Combina Espera um pouquinho Taca Lá no fundo Tordou até o de trás Mas nem precisava Ó Beleza Empurrou um pouquinho GG E aí a última granada A gente vai utilizar aqui, ó Utiliza aqui Não era pra mim Ter quebrado aquilo ali, né? É mais tranquilo Não era pra mim Ter quebrado aquilo ali, não Aquilo ali era depois Eu confundi o botão aqui Agora a gente vai fazer Esse skip aqui, galera Ó Mira com a faca Deixa o botão de mira Pressionado Tá? E aí vai Meio que jogar A câmera do Leon assim Mas depende dos seus Controles também, tá? E aí pronto Tem um short também Ensinando essa estratégia Tá bem rapidinho Bem detalhado É que essa aqui É muito complexa Mas é simples Mira com a faca E aí Deixa pressionado O botão de mira Tá? O seu botão de mira Aquele que você atira É... E aí pronto A Ashley Ela vai tá com o trigger Nela Ainda vai tá agachada Aí você vem aqui Pressiona as três vezes A alavanca E acabou Simples Vamos lá É isso Passamos Eu vou me Espera A gente vem um pouquinho pra frente Seja Vamos lá Espera Beleza Follow-me Tem nada pra pegar Pressiona Para Ashley Pra frente e pra trás Me segue. Me segue. Você coloca a ela e chama de volta. E aí, pronto. A gente agora para a parte do caminhão, que é a outra parte também, bem tranquilo. Vem comigo, Leon. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, pronto. A gente agora para a parte do caminhão, que é outra parte também, bem tranquilo. Eu quero ir para você. Vamos atrasar a galera, tá? A gente vai atrasar eles aqui. Ficar na ponta do caminhão, carregar shotgun. Vambora. Se vocês querem deixar o like, se vocês estiverem curtinho, tá galera? Esse tutorial aqui. E deixem nos comentários também quais outros vocês querem aqui no canal. Beleza? Só para lembrá-los. Atrasa, atrasa, atrasa. Ficando assim, ó. Atrasa. Atrasou? Deixa eles subirem, ó. Perfeito. Agora, só deixar o resto vindo, tá? Precisa atrasar um pouquinho eles. Aí, ó. Atrasa. Com um tiro só, a gente atordou quatro ali, ó. Muito bom. Não tem ansiedade. Bem aí, fica. Olhem, gente, ficaram bugados lá no fundo. Beleza. Perfeito Aqui no cantinho vai ter mais, eu acho, né? Pornou? Beleza Ótimo Cordoou todo mundo, atira de novo no caminhão Estou deixando para você Ae, pronto Agora é só a gente subir aqui, tá, galera? Tem medo, vamos lá Pra frente, pra trás Opa Motiva aqui a alavanca Passa bem aqui no canto deles, ó Ah, esse aqui me agarrou Que é da mãe Pegar erva, tá? Porque a gente vai precisar Desceu? Dá um retrague e todo mundo some Perfeito Vamos pra pistola Vamos pra parte final Olhinho, é um bugado Linho invisível, né? Vamos embora Derruba esses outros dois aqui É o seguinte, ó Vem aqui, ó Ó Perfeito Dá uma atrasada neles aqui, gente Derruba todo mundo Ah, vai um baita do adianto Pode dar um tiro de magno no caminhão Não tem problema Não tem problema, tá? Sem munição de pistola É isso E aí, passamos nessa parte bem tranquila Ó Muito bom Beleza Ó, não esqueçam de pegar essa granada aqui, galera, tá? Porque se esquecer, vai faltar uma granada Lá pra parte da guerra Que a gente vai precisar Essa aqui é a nona granada E a décima vai tá lá no container Onde a gente passa pelo U3, tá? Vambora Vou pegar essa erva pra garantir, né? Porque a parte da guerra a gente... Eu espero que a gente não tome muito dano Mas lá é RNG Então a gente vai precisar de bastante cura Passa de todo mundo É isso Ó Bora A parte que não tem segredo É só a gente apertar os Quick Time Event Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia A gente já conhece. Krauser? Eu morri no crash dois anos atrás. Isso é o que eles te disseram? Você é a pessoa que me matou, Ashley. Você se acertou rápido, como esperado. Depois disso, você e eu sabemos de onde nós chegamos. O que você quer? O que ele fez? A polícia que o Sandler desenvolveu, tudo isso? Deixa Ashley fora disso! Oh, eu precisava de ela para achar que o Sandler me confia em. Como você! Eu sou um americano! Você tem ela envolvida apenas por isso? O que é isso? Tudo por causa da Umbrella. O que é isso? A Umbrella? Apenas deixou ela descer. Certo de falar, morre, comrade! Ada! Bom, se não é a garota com a roupa rosa. Parece que temos a mão aqui. Você pode ser capaz de prolongar a sua vida. Mas não é como você escapar a sua morte inévitável, é? Você se conhece? Mais ou menos. Talvez seja o tempo que você me disse a razão por que você está aqui. Talvez seja o tempo. A gente não até agora. Galera, vamos embora. Agora a parte do U3. Parte do U3. Eu gosto de fazer esta estratégia do U3. Eu gosto. Legal pra caramba. Vamo lá! Caralho! Vamo lá que a gente vai pegar a última granada. Tá quase acabando o nosso tutorial de speedrun sem mercador. A gente ignora tudo, não pega nada. A granada tá no segundo vagão, tá galera? Eu não esqueço, segundo vagão do lado direito. Pra frente e pra trás. Clássico, né? É só a gente correr. Com os botões aqui a gente corre. Corre, corre, corre. E... Aqui, ó. Décima granada, tá? Não esqueçam, pelo amor de Deus. Porque se esquecer vai faltar uma granada lá pra guerra e a gente vai ter que pegar munição de Magnum a mais. E aí a gente perde tempo. Ó, tiramos dois botões, galera. Equipa granada explosiva. Opa, cuidado com esse Quick Time surpresa aí. Porque se pegar mata, tá? Não sei se com essa vida aqui mata, mas... Dependendo do ataque mata sim. Joga bem aqui no cantinho, ó. Viu? Bem aqui nessa frestinha. Pronto. Pega aqui a munição de Magnum. Carrega nossa Magnum também porque a gente vai precisar. E agora vamos para a batalha contra o U3. Também na aba Shorts tem a estratégia bem mais explicadinha aqui pra vocês, tá? Pra vocês conferirem essa estratégia do U3 com as granadas. Então vamos lá. Joga a primeira. Ativa a alavanca aqui, ó. Vem pro cantinho. Joga a segunda. Três. Vem, amigo. Dá uma RNG bom aí. Quatro. Cinco. E a última, ó. Fica bem aqui, galera. E nós vamos precisar usar o barril, ó. Seis. Ele foi pra trás. Espera um pouquinho. Taca. Beleza, desceu. É. O legal é ele não descer. Porque se descer vai perder um tempinho. Mas se ele subir de primeira, tá ótimo. Olha lá, tá vendo, ó. Apertei o Quick Time errado. Eu apertei quadrado e X. Ah, mas acontece. Vamos lá. Não tem problema. Aqui, se morrer aqui, é F-Run. É F-Run. Aí eu apertei o Quick Time errado, né? Vai apertar quadrado e X. Mas não tem problema. É bom que qualquer RNG que a gente fizer aqui já era. Vai tacar cinco primeiros granados, ó. Ó. Vem. Ó, não desceu. Perfeito, ó. Perfeito, ó. Agora deu o RNG perfeito. Tá vendo como que é RNG? Na primeira tentativa, vocês viram que ele desceu. Agora ele não desceu. Esse RNG aqui que acabou de acontecer, ele é perfeito. Ó, tivemos o RNG perfeito do Salazar e do U3, hein. U3 na segunda tentativa, mas foi. É muito difícil de pegar esse RNG, galera. Porque... Dependeu... Se você jogar aquela granada junto com o barril lá, a primeira. É que vai jogar as unhas. Se você jogar muito antes, não vai funcionar, né? Não vai dar o dano nele. Então tem que esperar alguns segundos pra poder jogar. É isso. Pega essa explosiva, não esquece. A gente ir agora pra parte do Krauser. Vamos lá, corre, corre, galera. Se você tiver sem erva, pega essa erva aqui do lado, tá? Mas como eu tenho algumas a mais aqui, eu não vou pegar, porque senão é perca de tempo. Vamos pra parte do Krauser. Ó, pra adiantar o nosso lado, pega essa erva aqui, essa munição. Não pega depois não, tá? Já pega agora. Até ele pular ali vai levar um tempo, ó. Bom que ele já vai tá bem aqui pertinho. Ó. Tacado na cabeça, vem pra trás. Boa, Leon. Boa, Leon. Muito nice. Vem um pouquinho aqui pra frente e dá um retrai pro Krauser spawnar aqui, tá, galera? Se ele tiver lá na frente, ele vai atirar com arco ou com a TMP e aí vai fazer a gente perder tempo. Então dá esse... Esse retrazinho aí, tá? É isso, ó. Assassino rapidinho, tacada na cara. Ó. Perfeito. NG foi bom. Porque às vezes ele pode subir rápido ali. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Beleza. Vamos lá. Tô olhando aqui pro nosso cronômetro, né? Já estamos com uma hora e trinta e seis de run. Teve alguns erros, mas é normal. Ó, já quebrou aqui, ó. Perfeito. É só o spray que eu quero, tá? Só o spray. Pega essa erva aqui. Pega muita cura nessa parte do Krauser. Que a gente vai precisar pra parte da guerra. É uma amarela. Vamos lá. E agora, estratégia do Krauser. Também tem um vídeo shorts aqui no canal ensinando as estratégias do Krauser e tem um vídeo normal também. Só você procurar. É a estratégia Krauser Kaique Gamer que vai aparecer pra vocês. É, tem mais de uma maneira de matar o Krauser, né? Não só em speedrun, mas na gameplay também. Eu ensino lá nesse vídeo e nesses shorts. Então, dá uma conferida lá que você não vai se arrepender. Eu vejo que muita gente, às vezes, vem através daquele vídeo e fala Pô, cara, obrigado aí pelas estratégias e tal. Muita gente. Então, aquele vídeo tá meio que recomendado. Confere lá se você tá com dificuldade no Krauser que vai valer muito a pena. Mas, partiu. Prepare para sua morte, Leon. Vai. 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 Vai pra cima dele, não. Porque, se não, já era. Você vai tomar na cara. Perfeito Agora chegou a parte da guerra, galera O que acontece? Tem algumas versões aqui do Resident Evil 4 que crasha É normal, é uma otimização do jogo A parte que crasha aqui na versão do PC É a parte da guerra Na speedrun não tem como a gente reiniciar o jogo Mas quando eu tô fazendo desafio, antes de fazer essa parte da guerra Eu reinicio Se o jogo crashar aqui, beleza O cronômetro ele vai parar de pegar, obviamente Por quê? Porque crashou, né? Aí eu tiro o cronômetro e a gente só faz essa parte finalzinha Beleza? Porque acontece, é mal otimizado e não tem conserto Mesmo você colocando o 4GB patch, né? E o patch ele corrige algumas coisinhas Essa aqui é uma coisa do jogo mesmo Na versão do PS4 também Se você demorar pra matar o 3 Lá vai crashar, né? Então cada versão assim tem um errinho Então só deixando avisado aqui pra vocês Vou até fazer mais um save aqui, ó Não tem costume de salvar a speedrun Mas como eu quero fazer o tutorial completo Se crashar, a gente volta Então partiu Ó, se tem a ceninha aqui, ó Espera um segundinho aqui Vai pra cima, galera Parte da guerra que é uma das mais chatas que tem Espera um segundinho Ah, foi perfeito, hein? Mas que pena que eu tô meio na cara Porra, cara Que sacanagem, hein? Nossa, olha que tanto de tiro Não pegou nenhum Vamos lá Tranquilo essa parte Deu um retrazinho ali Pros inimigos sumirem Ó, vem bem pertinho aqui, ó Tiro de magno Beleza, perfeito Pega essa granada aqui Porque vai ser muito importante Pra parte do sábio Deixa ele atacar Ou será que vai contar o dano? Não vai Ainda bem Carrega aqui a nossa magno Tem que carregar, tá, galera? Pra garantir Não tem problema Se você errar algum tiro de magno Erra um Acho que dois no máximo Tá? Se errar mais que isso Pode dar retrai Porque não vai precisar das munições de magno É quase meio contado lá pro sábio Ó, perfeito Taca essa granada aqui, ó Ah, cara Tomei uma flechada Beleza Não tem rei nenhuma Corre, corre, corre Agora que vem A hora da verdade, né? Se vai crachar ou não Ah, pegamos eles aqui pulando Foi muito bom Muito bom mesmo Tordou esse bonito aqui também Porque senão aqui A gente vai tomar uma na cara É agora, galera Passar pela porta ali A gente vai saber Se vai crachar ou não Ó, espera um pouquinho Nossa Aqui tem que tomar ou não Não tem jeito, não Às vezes o dói de escudo Pode subir Às vezes não Não cracha não, por favor Não crachou Ainda bem Ufa Ufa Isso é muito bom Muito bom mesmo É isso Parque dos dois cartão Final Vambora Pega essa granada aqui Pega essa munição de magma Que a gente vai precisar Essa erva aqui Não vai precisar não, né? Mas vou pegar de qualquer jeito Se você não tiver erva Pega essa daqui bem rapidinho Tá? Mas como eu tenho Hum, ó Ainda bem que eu vi aqui, ó Tava descarregado Só corre, galera Vocês podem atordoar esse cara aqui, ó Essa galera aqui Pra garantir Aí vocês vêm aqui, ó Dá um tiro no corpo dele Tiro lá atrás no barril Dá outro tiro aqui Espera alguns segundos Dá um tiro Carrega Equipa a granada Ele vai descer? Desceu Ah, mas ficou um Por isso que a gente vem Com bastante cura pra cá Ó, vamos equipar aqui A granada flash Muito bom Hum, vai subir uma galera, hein Joga aqui Atordoou Gente lá embaixo, né? Ativou os dois botões Desce Já era Ó, perfeito Geralmente pode ter bastante inimigo Nesse corredor aqui Mas a gente deu sorte Os inimigos ficaram pra lá Foi muito boa essa parte do K-Card Essa parte aqui Que tem uma RNG puro Pode trollar bastante, né? Mas E ótimo Ótimo Perfeito Taca Vamos retrai pra Ashley voltar aqui pra gente E vamos pra parte do Sadr Finalzeiro Finalzeiro É bem brabo Ó Como assim? A Ashley tá aqui, mano Tem duas balas certinho Partiu Começou a batalha do Sadr? Tira no olho Pega a máquina Dois tiros Você pode atirar com a Shotga também, tá? Porque eu acho que vai dar mais dano Ou não O RNG que faz isso Eu ativo com a pistola mesmo pra garantir Pra dar um Quick Turn aqui, ó Carrega a Magnum Errei Não tem problema, tá? Errar um Não tem problema As facadas Elas são importantes Essas facadas No modelo principal dele Porque vai dar um dano absurdo, tá? Não é isso Os dois olhos da frente Vocês vão Quebrar eles, galera E depois Após as outras duas granadas explosivas Acabou A Aida vai aparecer Bem simples Tem uma outra estratégia aqui pro Sadr, né? Com a bazuca Mas é pro NG Pro Mas quem quiser dar uma olhada É só ir lá na aba Shorts Eu não podia ter errado Aquilo ali não, hein? Eu não podia ter errado Aquele tiro, ó Não podia É contado, tá vendo? Não podia ter errado Não podia ter errado Ela tem problema Eu acho que mesmo assim vai dar Se não der Eu utilizo o barril ali, galera Improviso, tá? Ah, não deu Olha Foi arriscado, viu? Foi arriscado Foi muito arriscado A gente vai tentar Dois tiros na plaga, né? Oh, caramba Ele fez perder tempo, né? Zé Orelha Vamos lá É isso Bem simples, gente É Vai dar ali um 47 Um pouquinho, né? Pô, tempo bom pra caramba, viu? Pra quem tá enferrujado O tempo é muito bom Lembrando que tempo de split E tempo de jogo É totalmente diferente, tá? Porque Nos loads de porta E das escadas, né? Não conta Tá? Não conta tempo Só da maleta E do jogo Em si Load não conta Cutsame Se você deixar Vai contar Não devia, né? Mas se você apertar O select Que é onde você dá O retrai Não vai contar tempo Tanto em game normal Quanto no split Tá deixando bem explicadinho Aí no final Muito bom Muito bom Torelzinho top Espero muito que vocês tenham curtido Perfeito, galera Nossa, foi perfeito Esse tutorial Em quase duas horas de vídeo Uma hora e quarenta e sete minutos E vinte e seis segundos Pô, o tempo foi muito bom, cara Muito bom mesmo Teve algumas mortes Alguns erros de estratégia Que é normal E mesmo assim A gente fez menos de uma hora e cinquenta Top demais Pra quem tá enferrujado Eu, né? A gente salva Tempo de jogo Deu quanto? Uma e cinquenta e um Ótimo, galera Então foi esse O nosso tutorial De hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Deixa um like Se inscreve no canal Deixe seu comentário também Se vocês querem De outra categoria Do NG Pro Ou do R4 Remake Ou do R2 Remake Eu posso trazer futuramente Também se o feedback For positivo, tá? Participem da nossa rifa Do Playstation 5 Olha aqui, ó E mais dois mil reais No Pix Por apenas Oitenta centavos Galera Sim Vão ter bastante prêmios, tá? Não é só uma pessoa Que vai ganhar Então confere aí O link tá na descrição Participe lá Por oitenta centavos Fechou? Então é isso Obrigado por terem assistido Até o próximo vídeo, galera Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!